Vamos dar uma olhada aqui na classificação da Série A2 do Campeonato Paulista. São 16 times participando, 8 se classificam. A ponte tem 12 pontos, são 4 vitórias em 4 jogos. Primavera, grande campanha do Primavera, hein? Grande abraço para Indaiatuba, 10 pontos. Português Santista, 9, Juventus 8, Novo Horizontino 8. Aliás, Novo Horizontino 6, mesma pontuação do Lemense, do Veloclube. E o Taubaté fecha o chamado G8 com 5 pontos. Mudando aqui a página, o 15 momentaneamente está fora da zona de classificação 5, Linense 5, Oeste, Rio Claro e Comercial 4, Noroeste 3. E os dois, que seriam rebaixados caso o campeonato terminasse hoje, são Caetano e Monte Azul. Está aí, então, a classificação do Campeonato Paulista da Série A2. E vamos ver como vai ser a quinta rodada da Série A2, os jogos que estão programados para este final de semana. Amanhã, Oeste Comercial, 11 da manhã, Arena Barueri, Rio Claro e Lemense. Amanhã, 3 da tarde, lá no Chimitão, em Rio Claro. Ponte Taubaté, amanhã, 4 da tarde, estádio Moisés Lucarelli estaria no comando com o Valdemir Gomes. O da palavra fácil, o Will Gleger Zorzin e também com o Vladimir Catarino. E leva o Edu de contrapeso. Edu Pinheiro estará no plantão, no intervalo inteligente também, o jogo aberto depois do jogo. 15 de Piracicaba e Juventus, amanhã, 5 da tarde. Alô, Piracicaba, Barão da Serra Negra, bufando, hein? Torcida tem que dar uma ajuda lá, tem que incentivar o time do 15, precisa da reabilitação. Juventus ganhou do Comercial lá em Ribeirão, hein? Completando aqui, Linense, Português Santista, amanhã, 6 da tarde, lá no Gilbertão, Novo Horizonte, em São Caidano, amanhã, 7 e meia, no Jorge Ismael de Biasi, lá em Novo Horizonte, Monte Azul e Velo. Domingo, 10 da manhã, no Otacília, Patrício Arroio. E o Primavera sai, pega o Noroeste, lá em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho, 3 e meia da tarde. São esses os jogos programados para o final de semana.